Muito legal isso que você falou, porque os pacientes, quando eles vão procurar uma cirurgia plástica, eles têm que saber como que pode ser uma evolução daquela cirurgia. Como que vai ser daqui 10 anos? Como que vai ser daqui 20 anos? Eu tenho que fazer uma cirurgia nova? Ou quando que eu vou ter que fazer uma cirurgia nova? Por que que eu vou ter que fazer uma cirurgia nova? Então isso tem que estar bem definido para o paciente, no momento certo, como que vai ser feito e por quê. E tem que ser questionado, né? É diferente quando você faz, às vezes, uma retidoplastia, você puxa a pele. Então tudo bem, você pode ter que fazer no futuro porque teve flacidez de pele. Fez uma abdominoplastia? Quem fez uma abdominoplastia, normalmente não se faz uma segunda abdominoplastia. Existe? Já fiz. Teve paciente que já fez uma abdominoplastia, ganhou peso, e eu fiz uma reabdominoplastia. Agora, muita habilidade da paciente em ganhar volume no abdômen e depois perder, né? Então a paciente tinha um problema e eu acho que o problema dela era psicológico e em questão de não se cuidar. Mas para operar, geralmente, o paciente já está numa normalidade. Então a paciente teve alguns altos e baixos, né? Então a abdominoplastia não é uma que você tem que fazer várias vezes. Mas se o paciente fez uma abdominoplastia e ganhou peso depois, poxa, jogou fora a cirurgia. Jogou fora. Ah, teve filho. Perfeito. A melhor desculpa para isso talvez seja o filho, porque o filho é algo natural, né? A gente que fica brigando para não ter filho, mas é o natural. Então tudo bem. Agora, porque ganhou peso de novo por alimentação, então não devia ter feito abdômenoplastia lá atrás, devia ter tido um controle antes. É, porque colocar o pé na jaca não vou precisar cuidar de mais nada, né? A cirurgia já está feita e... Tem paciente que vem para mim querendo... Eu não estou conseguindo emagrecer e eu preciso perder peso. E eu acho melhor então fazer uma lipoaspiração. Eu fico olhando assim... Aí eu, assim, eu não faço isso muito rápido, né? Mas faço, demora uns 20 minutos para convencer ela de ir para a doutora Lorena, que é endocrinologista, né? Que eu não sou o médico ideal para ela, né? Para depois ver se realmente vale a pena, né? Não é o paciente para uma cirurgia plástica, é o paciente que procura o caminho mais curto. Não é. Cirurgia plástica não é o caminho mais curto. É um caminho caro. E caro não financeiramente. Financeiramente é caro também. Mas é caro o preço que você pode pagar de fazer uma cirurgia plástica indicada no momento errado.